é isso aí pessoal bom dia tem água aqui no sítio se ligou ela começando a crescer agora tem uma brasilita com água aqui para os pássaros agora só falta a gente aqui para eles, é um milo de bebida agora eu vou botar mais uns pausas aí para eles beberem algo aí mais tranquilo riqueza pessoal caixa de banana aqui não sei que planta é essa folha grande mas muito bonita mesmo pé do banana aí outro cacho lá está fazendo uma limpeza algumas mudas de leocena a alegria desses pássaros é grande ajeitar aí para eles beberem essa maravilha lá na frente um pé de mais um pé de camarindo carregado também a altura desse pé do mamão com os frutos bem pequenininho mas é uma altura enorme é isso aí pessoal deixa um like compartilhe se não for inscrito no canal que se inscreva no canal deixa de seu comentário tem ambiente maravilhoso muito bom mesmo um tal de casa é uma riqueza Pássaros cantando, é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, obrigado a todos, fiquem todos na paz.